E a verdade, quando a crítica é feita em cima da verdade, tudo bem. Agora, as pessoas que falam em cima da inverdade, elas terão a oportunidade de, no local ideal, saber que se, muitas vezes, compartilham uma coisa que não é verdade, né? Mas terão a oportunidade. Vereador Manga. Senhor presidente, o Hélio falou como líder, vereador Hélio, e depois foi dada uma flexibilidade muito grande, de mais de 15 minutos... É a mesma que o senhor está tendo. ...para falar desse assunto. E eu respeito os assuntos, mas é um assunto de interesse interno. E nós estamos usando a TV Câmara para falar desse assunto. Eu estava na tribuna falando de um assunto da cidade, que vai gerar 450 empregos, que vai gerar um estágio que a gente fez com os Estados Unidos, investimentos no Brasil, e a Vossa Excelência não teve a mesma flexibilidade. O que eu queria sugerir a Vossa Excelência, com muita educação, é o senhor que manda, o presidente, mas com muita educação e respeito, que o senhor possa dar mais atenção para assuntos que vão trazer, de fato, benefício para a população. Porque eu imagino que, se o senhor fizer uma pesquisa na TV Câmara, o que a população quer ouvir, é aquilo que a gente está vivendo, uma crise na saúde, uma crise de falta de emprego. Então, que a gente possa, juntos, discutir políticas públicas para o bem macro. E quiser discutir os assuntos, tudo bem, mas que o senhor possa usar da mesma flexibilidade que o senhor usou agora, para falar desse assunto de Facebook, de internet, de Orkut, de Messenger, que o senhor possa agir para uma viagem tão importante que nós fizemos, trouxemos tantos benefícios para a população, e a Vossa Excelência não usou da mesma flexibilidade. É só isso, presidente. Vereador Manga, nós sabemos, mais uma vez, que esses benefícios, eles... Primeiro, a sua... O senhor está importunado, nós sabemos por quê. Essa importunação que o senhor tem sobre esse assunto realmente incomoda. Incomoda. Esse assunto que nós estamos discutindo incomoda mesmo. Tudo nós sabemos. Mas, sobre os Estados Unidos, vereador, eu só espero que não seja igual os 15 milhões que estão aqui e que foram questionados pelo padre Flávio, que disse que veio e que não veio nada. E essas coisas ninguém sabe. Tenho certeza que queremos acreditar que esses recursos virão, torcemos para isso, mas que isso não seja mais uma situação dos recursos que vieram para Sorocaba e, até agora, após meses, não foram apresentados. Sem mais delongas, e o assunto realmente é um assunto que alguns se incomodam com comissões, projeto em primeira discussão, projeto de lei dos anos 60... E, olha, outra coisa, vamos só verificar daqui até quinta quais serão os desdobramentos dessas nossas falas. Ok? Estamos acompanhando isso daí. Projeto de lei dos anos 60, 2019, do vereador Anselmo Neto, declaro ditado público ao Grupo Escoteiros Tropeiros Sorocaba. Em discussão, encerra a discussão. Os vereadores concordam, mas como estão. Projeto de lei 244, 2019, do Executivo, dispõe sobre a concessão de direito real de uso do bem público ao dispensar a irmã Sheila. Em discussão, encerra a discussão. Em votação. Peço para que abrem o painel. Caminhamento do líder do governo, voto sim. Voto sim para os três, para a Associação Nossa Senhora da Paz, do Padre Somete, e também em relação a esse projeto. Ok. Processo de votação. Eu solicito que os colegas que estão fora do plenário, eles possam se dirigir, porque temos mais três projetos só e temos mais seis líderes. Quero aqui parabenizar, enaltecer os nossos agentes de trânsito. Sejam bem-vindos. Iremos fazer com a anúncia do plenário uma rápida homenagem a vocês. Ontem foi o dia do agente de trânsito. E eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar a importância que vocês têm tanto no trabalho preventivo, é como... Eu também fiz requerimento.